O nosso entrevistado é Gregório Grisa Gaúcho, professor do Instituto Federal em Porto Alegre e especialista em educação. Como é que você viu a coletiva aí, Gregório? Bom, é um cenário bem atípico, né? Todos os ministros, enfim, de máscara, chamando uma coletiva para não instaurar pânico, né? Quando, na verdade, me parece que a gente tem um desencontro político já ali, bem evidente, né? O ministro da Saúde tendo que remeter constantemente ao presidente, que durante suas respostas focou muito no relacionamento com a imprensa, em comentários com a imprensa, enfim, né? E, inclusive, muito apegado ainda à dimensão conjuntural, assim, do dia a dia, falando dos panelaços que estão programados para hoje. Me parece que plantando um panelaço que eu nunca ouvi falar, nunca ouvi falar em panelaço a favor, né? Vai ser? Num horário muito próximo ali, né? Não, você vai receber uma vaia, daí você fala o seguinte, ó, pessoal, eu estou programando uma vaia a meu favor ali, daí vem aquela baita vaia, fala, isso foi a favor. Exato. E, ao mesmo tempo, querendo definir como que deve ser feita a cobertura dos meios de comunicação, né? E que, em tese, estariam divulgando um e não divulgando o outro. Então, há uma confusão entre divulgação, noticiar. Na verdade, há muitas confusões, né? E o presidente, ele não baixa a guarda nesse sentido de encontrar, na imprensa em geral, mas em alguns veículos, alguém que estaria constantemente fazendo oposição a ele. O senhor, vou dizer, você soltou um thread no Twitter, lá, interessante sobre esse negócio da... Os impasses para se chegar a um diagnóstico. E um dos pontos, essa questão dos falsos paralelismos, que você inclui eles lá de trás, uma coisa que a gente vem insistindo aqui também. Todos os governos pós-ditadura e o Bolsonaro. O que que diferencia o Bolsonaro de todos os demais? Bom, me parece que há um conjunto de características que hoje estão cada vez mais evidentes, assim, né? Da Constituição para cá, marcadamente, os governos nacionais são coalizões, né? Vamos dizer assim. São arranjos de poder datados, óbvio, do seu tempo, dos partidos que têm algum protagonismo. Isso acontece, inclusive, de alguma forma, com o Sarney, né? Com o Collor, enfim, com o Fernando Henrique e com o Lula. E aí você tem uma espécie de mediação estabelecida entre, enfim, o Congresso e o Poder Executivo, que, claramente, agora, essa mediação está esvaziada, assim, né? Hoje mesmo, na coletiva, o presidente tentou, no discurso, atenuar, notadamente assessorado por algum membro da sua equipe, atenuar essa postura atritosa com o Congresso e com o Supremo Tribunal. Entretanto, na política, a gente sabe que a ação, né? O fato, ele vale mais do que o discurso. E o presidente atual, ele fica muito alegre, efusivo e incentiva manifestações contra os outros poderes, né? Então, essa é a primeira diferenciação. Me parece que o bolsonarismo, que é um, vamos dizer assim, já é um conceito que a própria ciência política vai ter que se debruçar um pouco, ele se marca, primeiro, por uma relação direta do sujeito Bolsonaro, né? dos seus filhos com a população. Eles entendem que, em especial via redes sociais, eles tiveram um sucesso nessa comunicação direta, né? Com a população, o sucesso eleitoral, e eles entendem que esse é o papel a ser exercido também na gestão pública, agora, como presidente, enfim. Isso faz com que um conjunto de instituições não só são deixadas de lado, mas você cria na população um conjunto de desconfianças, né? Seja no Congresso, seja nos partidos, seja na imprensa, seja nas instituições clássicas do regime representativo, enfim, né? Outra questão que é bem evidente hoje é a dimensão da postura do bolsonarismo, né? Você tem elementos como o anticientificismo, um atrito muito forte com as universidades, a postura de agressão e a imprensa, inclusive, nominando pessoas, como o presidente fez de novo isso hoje, né? Nominar as pessoas, elencar inimigos, né? Como chefe de Estado, né? Na verdade, você está usando de um lugar institucional para constranger, né? Produzir uma violência simbólica com o profissional da imprensa, ou seja lá com quem for, né? Você tem uma relação bélica muito forte de deboche também, aí eu coloco o ministro da Educação junto, né? Porque ou é atrito, ou é dimensão de conflito, ou de deboche para com entidades da sociedade civil, para com, mesmo com outros poderes, ou adversários. Então, tem essa dimensão muito clara. E do ponto de vista prático, no texto que você repercute ali no seu site, eu trago um conceito, que é um conceito de necropolítica, que me parece que se encaixa muito bem com o bolsonarismo também, né? Que é a ideia, de alguma forma, de justificar, chancelar, a eliminação do adversário político mesmo, né? Isso passa muito pelo histórico da família Bolsonaro, que é marcado, primeiro, pela ode e pela homenagem a torturadores, é marcado por um certo orgulho e uma defesa de grupos de extermínio, em especial no Rio, mas no Brasil afora, né? Pela homenagem a policiais caracterizados por práticas ilegais, né? Enfim, aí você tem uma dimensão da necropolítica muito forte, né? Que pode se efetivar, digamos assim, com a morte literal de adversários, mas também conserta o processo de naturalização, né? Do extermínio, não só do adversário aí, como do extermínio através do aparato de Estado e outros meios, né? Essa questão da clandestinidade, da milícia, né? Do grupo de extermínio, é o que marca a necropolítica. Por isso que eu não coloco o bolsonarismo dentro do campo democrático, pelo contrário, né? A gente tem um episódio aí recente, ele, para atacar uma jornalista, a jornalista publicou uma imagem aí de uma convocação para uma manifestação na frente dos quartéis. Ela tem lá os seus seguidores, são 100, 200 mil seguidores. O Bolsonaro, a pretexto de atacar a jornalista, ele divulgou, ele retuitou o que a jornalista colocou e jogou para, não sei quanto, porque ele tem 5, 6 milhões. Na sua opinião, isso foi, fez parte de um, uma ação planejada visando disseminar a ideia dessa manifestação na frente dos quartéis? Bom, eu, vindo de quem vem, assim, eu não duvido. Porém, hoje, claro, ele fez todo um exercício para refutar essa tese de que isso seria razoável, né? De que qualquer aglomeração agora fosse algo recomendável, né? Eu desconfio de duas coisas. Primeiro, essa jornalista, a Vera, tem sido objeto de ofensas contínuas, né? Em lives, enfim, né? E me parece que ela incomoda muito o presidente e a família. Ontem mesmo, o filho do presidente, que é deputado, postou imagens, enfim, depreciando a jornalista, né? No seu Twitter. E eles têm um... Isso cria uma onda, né? Uma onda de ódio nas redes sociais e um peso enorme para a vida, inclusive, pessoal da jornalista. Mas, nesse caso específico, eu acho que ele pode estar tentando esticar a corda num limite tal para ver onde essas pessoas chegam do ponto de vista dessa irrazoabilidade, dessa irracionalidade toda. Mas acho que já percebeu, primeiro, que os protestos, as manifestações de domingo não tiveram, de modo algum, um número de pessoas significativo na rua, né? E essa ala que realmente define o bolsonarismo, que é uma ala golpista, né? Com caráter fascista muito, assim, muito visível. O militarismo mais boçal, né? Mais tosco, mais agressivo. Ele realmente, no volume, ele não tem um alcance, assim, que eles talvez imaginam ter, né? Então, eu não sei se também não foi uma pegadinha para depois dizer que a jornalista está espalhando fake news, entendeu? Eu não sei se ele não plantou por terceiros isso para que, de alguma forma, ela repercutisse, né? É tudo muito instantâneo. Nós estamos falando de coisas de hoje e ontem, né? Eu sei que é difícil a gente, à distância, entender direito. Mesmo o pessoal que pobre a área militar tem dificuldade. Parece aquele negócio do sete servos e o elefante. A gente fala com dois militares legalistas e fala, ele não tem expressão. Daí fala com o outro. Mas o que a gente tem observado em alguns colunistas que têm mais ligações aí com o meio militar é que há um receio de que capitães, coronéis para baixo, principalmente a base, tenham adiante a essa questão militar. Você vê algum risco na quebra de hierarquia militar, principalmente das polícias militares estaduais? É, acho que não dá para negar que a gente tenha vivido um balão de ensaio ali no Ceará, né? Isso. Ali sim há um processo, tanto de tentativa de enfraquecimento, de alguns governadores em especial, né? Mas um ensaio para ver até onde condutas como essa regimentam a base dos corpos de segurança. Eu hoje não identifico, sinceramente, ainda mais com esse cenário agora extremamente atípico do coronavírus, eu não consigo identificar no médio prazo chance de algo muito substancial acontecer nesse sentido. O que me parece, ao contrário, diante da respeitabilidade que as Forças Armadas em especial têm no país, me parece que já é tempo de um comunicado, de um posicionamento um pouco mais claro sobre o respeito aos princípios do Estado de Direito, coisa que mesmo apoiadores do Bolsonaro fizeram em outros governos, né? O chefe do exército da Dilma se manteve com o Temer e ele constantemente, apesar das suas polêmicas pontuais, ele reinterava que o exército não ia comprar nenhum tipo de ideia fora dos parâmetros constitucionais, né? É, mas ele teve um papel decisivo aí, depois ele confessou isso de uma articulação política vergonhosa lá com o Bolsonaro, quando ele, através de uma frase no Twitter, intimida o Supremo. Sim, é, por isso que eu digo, apesar de suas polêmicas bem pontuais, e ali tinha um endereço muito certo, né? A ideia, e um populismo narrativo também ali, no sentido da questão da moralidade, essa da punição, enfim, né? Que envolve o ex-presidente Lula e que, de alguma forma, realmente catalisa emoções de uma forma, para mim, ainda a ser estudada, assim. Agora, o cenário não me faz crer em algo muito grandioso nesse sentido, viu, Luiz? Agora, você acha que, vai chegar o momento que o Brasil bate no fundo do poço, daí você tem as forças democráticas se juntando, que nem se juntaram na Espanha. Quanto tempo que você acha que falta ainda para chegar a esse choque de bom senso? Olha, eu, na verdade, nos chutômetros que se fazia, eu fui um dos muitos descrentes, lá no começo de 2018, eu achava que a eleição do Bolsonaro era improvável, realmente, né? Minha ficha vai cair na virada do semestre, assim, uns três meses antes da eleição que as coisas ficaram mais claras, assim. E, com um ano e pouquinho de governo, me parece que, do ponto de vista quantitativo, o apoio popular do presidente e da coalizão, digamos, mínima coalizão que governa, ele tem a perder força, tende a perder força no próximo período. E esses movimentos que iniciaram ontem e devem se intensificar agora durante a crise do coronavírus, que já é um movimento que alcança as classes médias, que, de alguma forma, também foram protagonistas no impeachment da Dilma, isso muda um pouquinho a chave. Acho que é um início de mudança de chave para que o alerta do discurso do Bolsonaro ficou bem claro hoje. Me parece que ele mudou o tom, ele foi medicado, sei lá, ele foi colocado numa sala e disseram, olha, se o tom não mudar, a gente corre o risco de desestabilizar. Bom, para mim, há uma tendência forte de que, até o final do ano, a gente vai viver, sim, independente se a pessoa simpatiza ou não, alguns traumas, novamente, políticos. assim, eu não sei se isso se refere a impeachment, eu não sei se se refere a processo via questão eleitoral, lá, do Tribunal Sobreiro Eleitoral, eu não sei se isso tem a ver com, inclusive, com renúncia, mas conforme for o grau de pressão, a forma como isso vai se dar, eu não sei, mas eu não sei se o Bolsonaro encerra o mandato, não, porque é muito cotidiano, as crises, elas são realmente, elas são volumosas, cotidianas e são sérias, assim, a gente viveu em um ano, a gente viveu questões do AI-5, a gente viveu vídeo nazista, a gente viveu ataques à imprensa que são inomináveis, seja qual for o candidato que tivesse sido eleito, nós não teríamos essa seara de tamanho, de desqualificação, e aí eu não estou falando só de liturgia, do cargo, ou postura mais branda, eu estou falando da essência do grupo político que governa, que é um grupo político que está em paralelo a qualquer razoabilidade, e aí, se isso permanecer com o volume de pessoas críticas, ou aquelas que começam a se posicionar de maneira mais veemente, aumentando, a toada é de não conclusão do mandato, mas tu tem, claro, hoje, eu não sei nem como é que o movimento dos próprios militares em relação ao Morão, por exemplo, se isso tem alguma maturidade, se não tem, o próprio Rodrigo Maia, que hoje tem realmente uma base importante na Câmara, ele sabe que de janeiro em diante, o segundo ano de mandato já acabou, que uma eleição indireta, ele teria grandes chances, por exemplo, com a cassação de chapa, a partir de janeiro, a eleição é indireta, o impeachment permanece o vice, então tem um curso de detalhes institucionais aí, arranjos, hoje a resposta do Congresso do Supremo e mesmo do, eu coloco o Tribunal Eleitoral aí porque há poucos dias atrás o Bolsonaro falou ter provas efetivas de que teria ganho no primeiro turno as eleições, e acho que ele foi salvo pelo coronavírus, nesse caso, porque ele não mostrou nada, aquilo é uma declaração seríssima do ponto de vista institucional e político, aquilo ficou esquecido, parece que vai morrer assim, agora, mesmo, então eu incluiria o Tribunal Eleitoral, nessa arquitetura e nesse xadrez institucional que vai se desenhar até o fim do ano, eu acho que a crise vai ser muito significativa, economicamente falando, a gente vai ter, vai entrar em recessão, sem dúvida, e a forma como a população vai ligar isso ao Bolsonaro, ligar isso ao Paulo Guedes, é que vai destrinchar esse futuro, me parece, como que vai ser identificado a ele ou não esse processo até o fim do ano. Ah, Joel, obrigado aí por sua participação, então. Imagina, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.